Além de garantido e caprichoso, outras duas personagens vão participar do maior espetáculo a céu aberto do mundo. Os Bombás de Parantins trarão para a Arena do Bombódromo um festival de inclusão. O Luiz Rodrigues também preparou uma matéria bem legal sobre isso na sua tela. Raílson Silva e João Pedro dividem a mesma responsabilidade no Festival de 2023. Ambos estarão na Arena e serão peças importantes, mas em lados opostos. Antes de falar onde os encontraremos, que tal conhecê-los? Raílson tem 14 anos de idade, é parentinense raiz. Diagnosticado com paralisia ainda pequeno, o sorriso e a simpatia foram essenciais para romper barreiras ao longo do tempo. E com a mãe sempre ao lado, ele foi aperfeiçoando talentos, como da pintura e da música. Raílson despertou esse amor pelo touro negro aos 4 anos de idade. A cada ano esse sentimento só aumentou. Em 2019, vendo a mãe sair no boi, ele tomou uma decisão. Eu quero sentir tudo isso dentro da Arena. Como o Raílson não anda, eu que conduzo ele, eu que danço com ele, eu que vou para um lado, vou para outro. Eu tenho que guiar a cadeira de roda, para onde a Marujada foi, eu tenho que ir. E também, assim, é um amor pelo boi, né? O caprichoso, desde criança mesmo, eu sou apaixonado pelo caprichoso. E a gente vai estar ali na Arena, juntamente com o Raílson. Eu queria também sentir essa sensação de como é estar lá, né? Brincar, representar o boi. Aí ela falou que sim. Aí em 2019 comecei a tocar no boi, os ensaios, assim eu ia. Aí agora estou me aperfeiçoando, né? A certeza que o boi da francesa vai ser bicampeão é tanta que o Marujero até tira uma de levantador para demonstrar seu amor. E com vocês, o levantador de toadas, Raílson, trazendo aquele amor que não tem fim. E esse amor não tem fim, já faz parte de mim. Te amo caprichoso e vai ser pra sempre assim. Nasci pra amar você, já zoa até morrer. Não há um amor maior do amor que eu sinto por você. Lembra do João Pedro? Pois é, ele também é só alegria. Filho de Manaus, tem 17 anos. O rapaz é desenrolado. Campeão em levantamento de peso, dançarino, sabe tudo de encenação. E veio aí, entrar pela primeira vez no bombódromo, pelo boi do coração. Eu não gostava muito de boi. Não gostava do garantido, nem do caprichoso. Não gostava nem da cultura. Mas quando eu fui conhecendo, fui pra Parintins pela primeira vez, eu vi toda a cultura. Comecei a conhecer a cultura. E eu comecei a gostar também, até do boi eu comecei a gostar, a presencial. Vai ser muito lindo o festival. E vai dar tudo certo. Eu garantido, vai ganhar. E olha que coisa bacana. A vinda de João à Ilha Tupinambarana só foi possível por causa de Wilson Júnior, coreógrafo e amigo do nosso personagem. Que enxergou nele uma peça fundamental no enredo encarnado. Nós desenvolvemos esse trabalho de inclusão que é muito forte dentro da instituição. E o João é um presente que nós temos, eu gosto muito do João, pela versatilidade dele. Então ele é um atleta, ele é um bailarino, ele entende muito bem toda a linguagem artística. E inserir o João nesse contexto não foi difícil. Ah, que exemplo de superação e lição de vida. Boa sorte, Railson. Boa sorte, João. Que vocês continuem desfrutando de tudo isso. E saibam, vocês já são campeões. Sensacional. Inclusão sempre. Parabéns aos bois caprichosos e garantidos por possibilitarem essa possibilidade, né? Essa existência, esse sentimento de estar na arena, curtindo, dançando, aproveitando o melhor do festival junto aos dançarinos. Afinal de contas, é superação, é uma história de vida que inclusive vai ser contada na arena. Pessoas que não têm a facilidade que nós temos de andar, mas estarão se apresentando de uma maneira única. Para todo o público. Uma arena cheia, lotada. Imagina o coração dessas pessoas. Sentindo a energia azul e vermelha dentro do bombódromo. Vai ser fantástico, eu tenho certeza absoluta. E a nossa torcida é para que os dois bois façam uma apresentação maravilhosa. Tudo com transmissão exclusiva. Aqui na tela da TV Acrítica. E aí, tá afim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente. E aí, tá afim. E aí, tá afim.